Programa Imagine, oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação. Gente, está começando aqui mais um programa da Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia, na tela da TV Band. Aqui, nesse programa, você acompanha tudo o que acontece na Igreja Batista da Lagoinha. Você acompanha de forma muito próxima aquilo que são os eventos, as palavras, as ministrações, os testemunhos. Conhece as famílias no nosso quadro de testemunhos e muito mais. O programa está começando, bora lá. Imagine, já posso ver a direção. E aqui no programa Imagine, você conhece um pouco mais da família Lagoinha. Hoje nós estamos com o Ivan, um dos líderes do Legacy, que vai contar um pouquinho do que é Lagoinha aqui pra nós. Meus irmãos, Lagoinha é a nossa casa. Aqui tem sido um tempo maravilhoso. Nós, enquanto jovens, enquanto igreja, enquanto reino de Cristo, nós temos recebido uma benção sobrenatural. E assim, comigo, com a minha casa, com a minha família, tem sido um tempo muito lindo, maravilhoso. Eu queria deixar o convite pra você, principalmente você que é jovem. Vem conosco participar todo sábado aqui, às 19h, na Igreja Batista da Lagoinha, aqui no Granville, ao lado do Agro Shop. E é maravilhoso, é surreal. Não tem o que explicar o que Deus e o que o Espírito Santo tem agido no nosso meio. Obrigada, Ivan. Gente, é isso. Vem ser Lagoinha com a gente. Olá, você que é pai e mãe de Uberlândia. Nós queremos mostrar pra vocês um pouquinho do que acontece aqui em nossa Igreja Batista da Lagoinha, em Uberlândia, especificamente, no nosso espaço Kids, onde o seu filho de 2 a 13 anos é ministrado e conduzido a ter um encontro com Deus durante todos os cultos. Vem comigo conhecer a nossa rotina aqui um pouquinho. Aqui em nossa igreja, nós prezamos muito pela segurança das crianças. Por isso, nós temos um sistema de check-in, que é o aplicativo My Kids Família. Todas as famílias têm o aplicativo baixados em seu celular, onde a criança faz o check-in, emite uma etiqueta de segurança com o QR Code. Ela só entra no Culto Kids com este QR Code e só pode sair no checkout mediante a apresentação do QR Code do pai. Tudo isso para a maior segurança sua e da sua família. Assim que você faz o check-in do seu filho na entrada do Lagoinha Kids, você pode conduzi-lo até a sala específica da idade dele. Nós temos todas as idades, de 2 a 13 anos. Hoje, especificamente, você está conhecendo a nossa turma de 5 e 6 anos. Eles já tiveram o momento de louvor, da oferta e agora estão no momento da palavra, com muita dinâmica e muita criatividade. Você acompanhou um pouquinho do que acontece aqui no Lagoinha Kids, que é o Ministério Infantil da Lagoinha Uberlândia. Todo domingo, somos mais de 400 crianças sendo conduzidas a ter um encontro com Deus e o seu filho pode experimentar isso também. Semana que vem, a gente se encontra com mais um pouquinho do que acontece aqui com as nossas crianças. E aqui em Lagoinha, nós conhecemos um pouco da nossa família e tudo o que Deus tem para nós. E nós estamos aqui com a Ianca, a Ianca que faz parte do Ministério de Adoração, de Louvor, que vai contar um pouquinho do que é ser Lagoinha. Ser Lagoinha, para mim, é ser conectado com uma família que tem o mesmo intuito, o mesmo objetivo. Todos com amor imenso a Deus. Todos nós temos muita alegria em adorar e exaltar o Senhor juntos. Essa casa é maravilhosa. Aqui eu ressignifiquei o meu chamado. Eu sirvo com amor e alegria. Deus está neste lugar. Vale muito a pena conhecer a nossa igreja. E sobre o louvor, Ianca, como é estar nesse ministério aqui? É realmente algo abençoador. É muito bom poder exercer de forma leve, né? É muito espontâneo. O Senhor fala com a gente. Nós somos ali usados como instrumentos nas mãos do Senhor, né? E é muito bom mesmo. Muito obrigada. Vale a pena vir para a Lagoinha. Imagine, já posso ver a direção. E agora chegou a hora daquela palavra abençoada que enche a gente para o final de semana, para o sábado, para a gente ter um final de semana abençoado. Profetizando vida com o nosso querido pastor Walter Procópio, aqui na Band. Que a maravilhosa graça de Jesus esteja sobre a sua vida e toda a sua casa. Que privilégio e que responsabilidade está com você, compartilhando um pouco da palavra de Deus, profetizando vida sobre você. Eu quero falar hoje sobre aquecendo o coração com expectativa e fé. A palavra do Senhor, no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Meus irmãos, a matemática divina é crer para ver e não ver para crer. Se você quer caminhar com Deus, você não vai ver primeiro para começar a acreditar. O primeiro passo, o primeiro passo é crer. Eu acredito. A fé é isso. Eu creio, depois eu vou ver. E se você caminhar assim, você vai experimentar tantas coisas da parte de Deus. Para falar sobre fé, deixa eu falar de um personagem que eu gosto muito. José. José é um personagem que nos mostra esse caminho da fé. Eu queria que você acreditasse. Creia e busque, pois esse será um tempo em que Deus vai, primeiro, te mostrar o que você ainda não viu. Olhando para José, lá em Gênesis, capítulo 37, partir do verso 5, diz assim, Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então, você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? Como isso é importante. Chamamos José de sonhador, mas Deus deu a ele sonhos. Deixa eu dizer algo para você. Deus vai te mostrar o que você ainda não viu. Caminhar com o Senhor é algo tão lindo. Deus vai gerando sonhos, Deus vai nos dando sonhos, apontamentos, que vai além daquilo que pensamos ou pedimos. Eu quero declarar aqui sobre a sua vida, Deus vai te surpreender. Deus vai te mostrar o que você não viu. É a promessa da Bíblia, o que Deus tem reservado para você. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem tampouco chegou ao coração do homem. Se prepare, Deus vai te mostrar o que você não viu. E Ele vai te mostrar porque é para você. Ele vai colocar sonhos no seu coração. Mas quando eu olho para a vida de José, eu quero que você creia e busque. Por que, pastor? Pois esse será um tempo em que Deus vai te lembrar dos sonhos esquecidos. Gênesis 40, verso 6 ao 8 diz assim. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor. Por que hoje vocês estão com o semblante triste? Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem o interprete. Aqui é o momento que ali na prisão, José estava na companhia do padeiro e do copeiro. Os dois, o padeiro e o copeiro tiveram sonhos, mas foi necessário que José, por meio de uma pergunta, porque viram eles cabisbaixo e a pergunta de José fez com que eles se lembrassem do sonho que eles tiveram. Quem sabe você já esqueceu de sonhos que o próprio Deus te deu lá atrás. Eu quero declarar nessa manhã, Deus vai fazer você se lembrar desses sonhos. E não é se lembrar apenas para ter na sua memória, Deus vai te lembrar porque Deus vai realizá-lo. Creia nisso, creia nisso, Deus vai te lembrar de sonhos. Sonhos que estavam esquecidos porque chegou o tempo de Deus cumprir, chegou o tempo de Deus realizá-los. Creia, creia e busque porque esse será o tempo em que Deus vai tirar tudo o que te impede de ser abençoado. A história de José é tão linda. Os irmãos o venderam como escravo, anos se passaram. José com certeza carregava a dor de ter sido vendido pelos seus irmãos. Quantas vezes eu e você carregamos tantos sentimentos, amarguras, falta de perdão que impede de sermos abençoados. Hoje, nessa manhã de sábado, eu quero trazer essa mensagem ao seu coração. Meu irmão, arranque toda amargura, arranque toda falta de perdão. Precisa perdoar? Perdoe. Pastor, mas eu fui ofendido. Não tem problema. Perdoa. Tire da sua vida tudo aquilo que possa impedir você de ser abençoado. Caminho mais leve. José resolveu essa pendência com seus irmãos. Ele perdoou. José entendeu que havia um propósito de Deus na vida dele. Que quando os irmãos o venderam como escravo, Deus estava levando José primeiro para preparar o caminho para seus irmãos. Como nós somos abençoados. Quando deixamos toda a bagagem, bagagem emocional, aquilo que traz tanta dor, aquilo que nos paralisa, aquilo que gera um peso emocional. Se livre disso. Chegou o tempo de você ser abençoado. Creia, creia e busque. Pois esse será um tempo em que Deus vai trazer para você realidades não vividas. Eu quero caminhar para o final e ler com você Gênesis 41, verso 38. Por isso o faraó lhes perguntou. Será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois o faraó a José. Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel, selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir-lhe linhos finos e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Olha que coisa linda. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Deus vai trazer realidades que você ainda não viveu, não experimentou. Ei, tem um lugar que Deus está preparando e preparou para você. Lugar que você nunca entrou. Deus vai fazer você experimentar o que você nunca experimentou. José, ah, ele recebeu uma túnica nova do seu pai. Ele era ali o filho predileto de Jacó, mas José nunca havia sonhado em viver essa realidade. Ele não imaginava que ele seria o segundo homem mais importante da maior nação do mundo. José, o que ele queria era sair da prisão, é ter a sua liberdade. Mas Deus fez infinitamente mais do que José esperava. Efésios capítulo 3, verso 20. O apóstolo Paulo diz assim, ah, Deus, ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos ou sonhamos. É essa a realidade que Deus tem para você. Tenha expectativa e tenha fé. Deus vai fazer você viver o que você nunca viveu. Ah, Deus vai fazer você experimentar aquilo que você nunca teve coragem de pedir. Mas Deus está preparando para você. Se mantenha fiel. Tenha fé no seu coração. Gere expectativa. Nós estamos no segundo mês do ano de 2023. E eu quero declarar sobre a sua vida. Deus vai te surpreender no ano de 2023. Guarde esse programa. Guarde esse dia. Eu estou liberando essa palavra sobre a sua vida. Deus vai fazer você viver realidades que você nunca viveu. Deus vai levar você para lugares que ninguém da sua casa pisou ou experimentou. Mas você vai abrir caminhos para todos da sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Seria um prazer tão grande ter você aqui na Lagoinha Uberlândia. Venha nos visitar. Domingo, eu quero te dar um abraço. Quero orar pela sua vida. E eu quero declarar vida sobre você. Que Deus te abençoe. Enche o seu coração de expectativa e fé. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Deus te abençoe. Agora chegou aquela hora tão esperada pelas mulheres. É o quadro Royal Sister com a nossa pastora Eliane Procópio. Tem uma palavra de vida sentada à mesa repartindo pão com você que está acompanhando em casa. Bora conferir o quadro Royal Sister na tela aqui da Band. Olá, seja bem-vindo ao quadro A Mesa. Um lugar de cura e transformação. Eu sou a pastora Eliane Procópio, pastora da Igreja Batista da Lagoinha em Uberlândia, do Ministério de Mulheres Royal Sisters. Seja muito bem-vindo ao quadro A Mesa. Nessa manhã eu tenho uma palavra ao seu coração que está no livro de Isaías 55.1. Você que está aí me ouvindo, me assistindo, pegue a sua Bíblia e acompanhe o texto comigo. Diz assim a palavra de Deus. Venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas e vocês que não possuem dinheiro algum. Venham, compram e comem. Venham, compram vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Esta palavra de Isaías é uma palavra profética. É um apontamento para a mensagem da cruz. A qual Deus entregou o seu único filho para nos salvar. Deus entregou o seu filho que ele mais amava para salvar a mim e a você. Essa palavra de Isaías é tão maravilhosa. Porque é um convite para você vir, comer do pão, beber da água sem custo. Porque já foi pago o preço. Jesus já pagou o preço para mim e para você. Aqui no livro de João 6,35 diz assim o texto. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá sede. E aquele que crê em mim nunca mais terá fome. Então, Jesus, ele é o pão da vida. Ele é a água. Minha irmã, eu quero incentivar você. Incentivar você a estar com Jesus. A comer deste pão. A beber desta água. A qual vai saciar a sua sede. Talvez você que está me ouvindo está tão desesperançada. Está tão sem expectativa no ano que se iniciou. Mas eu quero incentivar você. Se assente à mesa. Porque na mesa é um lugar de intimidade. É um lugar ao qual nós podemos ter um relacionamento com Deus. E você pode desfrutar deste lugar com o Senhor. Como é impactante essa palavra. Como é impactante essa palavra de Isaías. Porque é uma ativação. Uma palavra profética. Uma palavra que ativa você. Ele mostra que tem um lugar que você pode comer. Que você pode beber. Não é bem verdade? Se eu tenho sede, eu tenho que beber. Está aqui o suco. Está aqui o copo. Eu tenho que tomar a atitude de pegar esse suco. E colocar nesse copo. Então, tomar esse suco. Dessa forma, eu mato sim a minha sede. Da mesma forma é você, minha irmã. Você precisa tomar uma atitude. Se levante. Se posiciona. Vem beber da água. Da vida que é Jesus. Vem comer deste pão. Porque eu creio que nunca mais. Você vai ter fome. Você vai ter sede. Porque, como diz o livro de João. Ele vai saciar essa falta que está dentro de você. Eu creio. Porque essa palavra é uma palavra que transforma. É uma palavra que liberta. E ela alcança você nesta manhã. Nesse dia. Você crê nisso? Ah, meu coração está aqui queimando. Queimando. Porque eu creio que essa palavra está alcançando tantas vidas nessa hora. No nome de Jesus, eu libero sobre você. Que você possa ser ativada nesta manhã. Que você se posiciona. Que você se levanta. E venha ter uma atitude nesse dia. Pegue a Bíblia. Começa a declarar dentro da sua casa essa palavra. Começa a declarar sobre a sua vida. Sobre a sua família. Sobre a sua casa. Sobre os seus negócios. Porque essa palavra, ela liberta. Essa palavra, ela transforma. E no nome de Jesus. Que você receba nesta manhã. Vida. A vida de Deus. Que transforma o seu coração. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Olha, estamos aqui nesse programa. Todo sábado. Oito e meia da manhã. Aqui na Band. Convide. Convide seus amigos. Suas famílias. Para estar assistindo esse programa. Que tem trazido vida ao seu coração. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Um beijo no seu coração. Gente, chegou a hora de testemunho. O que Deus tem feito na vida das pessoas? Aqui em Igreja Batista da Lagoinha Uberlândia. Tem sido algo fantástico. Algo edificante. Que gera vida. Esses testemunhos têm mostrado o quanto Deus é bom. O quanto Deus é poderoso. E o quanto Deus transforma realidades. Bora conferir mais um testemunho aqui? Roda aí. Rapaz, eu sou o Guilherme Hayashi. Eu sou a Miriam Hayashi. Nós temos dois filhos. O Arthur e a Mia. E nós estamos aqui em Uberlândia desde 2019. 20, perdão. Desde 2020 estamos em Uberlândia. A nossa vinda para cá foi movida por Deus. Nós não tínhamos pretensão alguma de estar aqui em Uberlândia. Nós somos de Santa Catarina. E viemos para cá movidos pela glória de Deus. Pela graça de Deus. Pelo momento que nós passamos em nossa vida. Deus foi muito impactante para a gente estar aqui. Nós, quando estávamos vindo para cá, nós fizemos uma lista de igrejas que nós iríamos conhecer aqui. Deus nos abençoou colocando a Lagoinha em primeiro. E desde que nós chegamos aqui, nós nos sentimos muito abraçados, muito bem cuidados, pastoreados pelo pastor Walter, pela pastora Eliane. E desde então nós estamos aqui. É uma benção essa igreja. A gente é muito grata ao Senhor, porque Ele nos direcionou para cá. E eu costumo dizer que quando a gente chegou na Lagoinha, no nosso primeiro culto, eu tinha orado e pedido ao Senhor que Ele me desse um sinal da vontade dEle, se fosse para nós ficar na igreja da Lagoinha. E assim, quando a gente entrou na porta, assim como se o Espírito Santo tivesse nos abraçado, nos envolvido. E para mim, aquela ali já foi uma resposta do Senhor. Foi lindo, né? Sim. Nós temos um direcionamento de Deus para vir para a Uberlândia e também para ficar dentro dessa casa. Então, nós sentimos que estar aqui é estar obedecendo a vontade de Deus, estar congregando aqui, trabalhando dentro dessa igreja. A gente está realizando a vontade de Deus em nossas vidas. Enquanto nós tivermos esse direcionamento, nós vamos estar aqui. E nós queremos que a gente, essa casa é uma bênção, tem agregado muito valor a gente. Nós sentimos a presença de Deus, o direcionamento de Deus para estar aqui. E isso tudo... É um crescimento, né? Trouxe um crescimento na nossa vida. Uma maturidade espiritual. Quando a gente está dentro da direção do Senhor, Ele nos amadurece, nos fortalece. Ele nos direciona e a gente consegue ver o caminho. E quando a gente consegue ver que a gente está no centro da vontade do Senhor, tudo fica mais claro, a gente tem tranquilidade, paz no coração para seguir e para continuar. E esse é o ponto-chave nosso, né? A gente quer estar dentro da vontade do Senhor. Sim. Debaixo de uma palavra, né? Debaixo de uma palavra. E a palavra aqui da Lagoinha, ela sempre nos trouxe um calor no coração. Sempre nos trouxe uma paz de estar aqui com o pastor Walter. A palavra sempre tocou muito em nós. Desde o primeiro momento, a palavra sempre foi o direcionamento de Deus na nossa vida, né? No nosso coração. Ela sempre foi uma confirmação. Uma confirmação. E foi a confirmação para a gente continuar. Quem está debaixo de uma palavra não tem dúvida, né? Da direção, do direcionamento do Senhor. E nós temos dois filhos, né, Guilherme? Temos o Arthur de 5 anos e temos a Mia. A Mia nasceu aqui em Uberlândia. A mineirinha. É uma bênção. Foi fruto, né? Daqui. Então, a gente está feliz. O coração está aqui. E essa vinda para cá, a gente tem certeza da mão e do direcionamento de Deus. E quando a gente veio para cá, não tem um familiar, não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém. Vim com minha esposa e com meu filho Arthur até então. E isso nos amadurece muito. Chegar e ter que fazer novas amizades, vínculos, né? Novos. Conhecer pessoas. Conhecer o pastor, a pastora. Caminhar com eles. Saber os pensamentos, o coração. Observar se o mesmo espírito é o que confere com o da gente, né? Então, é o momento de se analisar. De analisar outras pessoas também. E o Senhor nos deu paz, nos deu tranquilidade, né? E confirmou, né? Confirmou no nosso coração. Assim como está em Gênesis 12, 1, né? A gente saiu do seio da nossa família, onde a gente tinha estabilidade, proximidade com nossos familiares. E a gente veio até aqui, né? Uma terra estranha, mas a gente se sentiu muito acolhido. Abençoados por Deus. Nós temos um convite para fazer para você. Vem ser Lagoinha com a gente. Ah, como passa rápido esse programa. Está ficando por aqui o nosso Imagine, o programa da Igreja Batista da Lagoinha, onde você confere tudo o que acontece aqui em Igreja Batista da Lagoinha. Quer saber mais? Já baixou o nosso aplicativo? Baixe o nosso aplicativo Igreja Batista da Lagoinha Uberlândia. Lá você confere tudo o que acontece aqui em Igreja Batista da Lagoinha. O nosso aplicativo tem todos os ministérios, toda a programação, nossos cursos. Gente, é tanta coisa. É a igreja na palma das suas mãos. Então, baixe aí o aplicativo. Confira os nossos cultos nos domingos, às 9 e também às 18 horas, nas terças, às 7 e meia da noite. Sexta, às 7 e meia da noite. E hoje, sabadão, tem culto Legacy, a partir das 7 horas da noite. A gente fica por aqui. Um abraço para você e até o próximo final de semana. Eu já posso ouvir o rugido do leão que vem e virá. Eu já posso ouvir o rugido do leão que vem e virá. Eu já posso ouvir o rugido do leão que vem e virá. Eu já posso ouvir o rugido do leão que vem e virá. Programa Imagine, todo sábado, às 8 e meia da manhã, aqui na Band. Ouça uma palavra de Deus, conheça a Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia, acompanhe o melhor conteúdo para a família, com quadro direcionado para mulheres e testemunhos de vida em família. Oferecimento, freeway, amortecedores e autocenter. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize. A rede que mais cresce no Brasil e celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação. Você gosta de economizar? Então, hashtag vem pra rede. Você pode ganhar até 60% de desconto em mais de 2 mil parceiros perto de você. Rede Valorize. A rede que mais te dá benefícios. Chegou o momento de dar mais visibilidade e fortalecer o seu negócio. Faça parte da rede Valorize, a rede que mais cresce na região. Chame o consultor e hashtag vem pra rede. Celebre eventos e decorações. Conheça a melhor opção em decoração e eventos de Uberlândia. Uma empresa de locação de móveis para decoração. A maior estrutura disponível pra você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre eventos e decorações. Você conhece a Freeway, o autocenter mais completo de Uberlândia. Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway, amortecedores e autocenter. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se está na hora de fazer a revisão do seu carro, está na hora de correr pra Freeway, amortecedores e autocenter. Floriano Peixoto, 3152.